O projeto de elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça é uma realização do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e Subcomitê da Bacia do Ribeirão Onça. O projeto está sendo desenvolvido em Belo Horizonte na Unidade Territorial Estratégica Ribeirão Onça, que possui área de 221,38 quilômetros quadrados e população aproximada de 1 milhão e 300 mil habitantes. O que é o Comitê de Bacia? O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas é um órgão deliberativo que objetiva instituir uma gestão participativa dos recursos hídricos na Bacia do Rio das Velhas. É composto por representantes do poder público, usuários de recursos hídricos e sociedade civil organizada. Projeto de valorização de nascentes urbanas A primeira etapa do projeto de valorização de nascentes ocorreu em 2012 com o cadastro de 162 nascentes e elaboração de planos de ação para a revitalização de 30 delas. Em 2016, na segunda etapa do projeto, 9 dessas 30 nascentes foram contempladas com intervenções físicas para a revitalização. A terceira fase do projeto foi iniciada em 2017 nas três regiões da Bacia em Belo Horizonte, Vilarinho, Isidoro e Baixo Onça. A duração prevista é de 18 meses. Esse projeto contempla a realização de seminários, cadastramento de nascentes urbanas e de cuidadores, curso de sensibilização ambiental com plantio de mudas nativas, análise da qualidade da água, simpósio técnico, plano de manejo comunitário, capacitação de cuidadores de nascentes e um seminário de encerramento do projeto. Todos os recursos para a execução dos projetos hidroambientais são provenientes da cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio das Velhas. Realização Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Subcomitê Bacia do Ribeirão Onça. Apoio técnico Agência Peixe Vivo Execução do projeto NMC Projetos e Consultoria Para maiores informações, acesse www.cphvegas.org.br Música 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 Música